A final do Rio-São Paulo começou como uma grande decisão deve ser. Muitos gols, gols bonitos, lances polêmicos e um jogão de bola. São Paulo e Botafogo jogaram no Morumbi, deu Botafogo, que fica um pouco mais perto do título. Acompanhe os melhores momentos. Dodô girou com boa chance, traz a bola para o pé direito, não conseguiu acertar o jeito para chutar. Aí o Aristissabão se recupera e Wagner! A falta foi cobrada. Aí o Túlio arriscou de longe, bola perigosa. E muito perigosa. E o Zé Carlos vem e bate. E outra vez ela passa com perigo. Mais uma vez assustando o Rogério. O França está pela direita, o Dijair pelo meio. Boa bola do França, outra vez para o Jorge Antônio. Ele vai chegando, prepara o cruzamento. A bola chegou para o gol! Gol! Zé Carlos do Botafogo! Olha o Denílson, que grande lance. Passou entre dois adversários, bateu para o gol! Gol! Dodô do São Paulo! Tem o Adriano mais atrás, mas ele gosta da jogada individual. Ele gosta de partir para cima do adversário. Fez o cruzamento. A bola escapou. Sobrou com o Dodô. Pode pintar mais um. Wagner, Dodô, o cruzamento. Tira Gonçalves! Denílson está na esquerda. O França prefere ir para a direita. Aí que jogada o Dodô. Acabou dando certo. Dominou o Dodô. Deu para o França. Gol! Do São Paulo! Talvez um pouquinho à frente. Eu não sei se nós vamos ter oportunidade. Atenção. Vamos ver a cobrança do escoteio. Tirou o Wagner! Espetacular a jogada. O time do São Paulo estava saindo para comemorar o gol. Parte para cima do Márcio Santos. Sérgio Manuel. Foi falta nele. Sofrimento e sufoco para o torcedor do São Paulo. Jorge Luiz ao Sérgio Manuel. Bateu o Sérgio Manuel. Gol! Do Botafogo! Cobiou ali o São Paulo. Tem o Túlio. Agora é problema. Partiu para cima do Márcio Santos e foi derrubado. O juiz autorizou a cobrança. A moçada do Botafogo está fazendo onda lá, dizendo que a barreira está perto. Partiu o jogo de Luiz. Gol! Gol! Do Botafogo! Botafogo hoje tem grandes batedores de falta. Tem o Bebeto, tem o Sérgio Manuel, tem eu. Tem o Dejaí também, que no outro jogo anterior fez um gol de falta. Eu acho que o Botafogo está bem servido, né? Isso aí é importante. Que num jogo como esse nós possamos decidir em cobrança de bola parada. E hoje nós fomos felizes. Próximo jogo, quarta-feira no Maracanã. O Maracanã é campo neutro, Casagrande? Ou o Botafogo vai lá com boa vantagem? Não, eu acho que o Botafogo é uma equipe experiente. E o Maracanã não é campo neutro, não. O Botafogo vai jogar em casa, vai ter o apoio da sua torcida. Ganhou de todos os paulistas aqui em São Paulo. E tem condições de ganhar do São Paulo no Maracanã. Apesar que o São Paulo é uma boa equipe, tem um poder de reação muito grande. Conta com grandes jogadores e pode vencer também o Botafogo no Maracanã. Então, ainda está em aberta a final, apesar do Botafogo ter saído na frente. Quarta-feira, então, à noite, no Maracanã, Botafogo e São Paulo. Decidindo quem é o campeão do Rio-São Paulo 98.